Eu sei porque às vezes não dá para fazer a unha na minha cunhada, não é? Aí eu falei, já vejo ela lá, agora vou ficar lá. Tem hora que é americana, né? Tem mesmo? Tá de nem mesmo. Olha, olha! Tá, tá lá, oi, né? Vai despedalar de três vezes na segunda. Um trabalho, seis vezes na semana. E aí 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 E aí